Fala, galera! Bem-vindos ao canal oficial de games aqui da Warner aqui no Brasil. Eu sou o Mauro Manese e estamos aqui com o Ragazo. E hoje vamos jogar Lego Destiny Super Villains. Vamos jogar o quê? Vamos jogar o quê? A gente vai fazer aqui, a gente tá fazendo vários vídeos, então é bacana que a gente mostre agora os personagens da Justiça Jovem, que também é um desenho que a galera ama, né? Amando de paixão aí. E vamos misturar também com a Liga da Justiça Sombria, pra você que conhece, se já sabe o que a gente tá falando, pra você que não conhece, você vai passar a conhecer esse vídeo. É, com uns poucos personagens ali. Isso aí, vamos se divertir um bocado agora. Galera, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e também vai no canal do Ragazo lá e se inscreve, assiste os vídeos do Lego lá, que é bem legal. E depois que o vídeo acabar, hein? Depois, depois. Vai sair desse vídeo nesse momento que eu tô de olho. Assiste o vídeo todo aí. Tô de olho. Então vamos lá, vamos selecionar a fase e de lá a gente continua. Vamos lá. Justiça Jovem, pessoal, pra quem não sabe, é mais ou menos assim. É o estágio pra você estar na Liga da Justiça. Isso. Basicamente é isso. Eu tô de Superboy e eu tô de... Ah! Kid Flash aqui. Muito bom, já começou. Eu pensei que eu já ia apanhar aqui. Já começou frenético usando só Super Velocidade. E agora eu quero saber de você. Enquanto a gente tá lutando aqui, qual poder é mais legal, galera? Voar e ser invulnerável, tipo Superboy, ou Super Velocidade, tipo Kid Flash? Eu acho que eu ia ser a resposta. Eu acho que a galera prepare esse Super Velocidade. Mas tô arriscando e tô perguntando pra vocês. Então comenta aí. Quero saber. Olha só, eu já vou comentar. Eu ainda gosto. Eu gosto muito do Superman. Ok. Gosto muito do Superboy. Apesar que o Superboy, ele ainda tá em fase, pelo menos no desenho ali, ele tá em fase de... de expansão dos poderes dele. O voo dele é mais como um superfluo, sabe? E aí, no meio dessa bagunça toda, a Miss Marte se enrolou com essa coisa serpente mágica de fogo. Alguém tinha que ajudar ela rápido. É. Vocês vão evitar. Calma que a gente já tá chegando. Mas se você botar ele com todos os poderes dele, acho que ele perde a graça, assim, né? O legal é ver ele lutando ali pra poder. Crescendo, assim. Eu virei ele. Ah, sim. Você virou o Superboy? Foi. Então, eu vou fazer o seguinte. Já que saiu do Kid Flash, eu vou pegar o personagem da Liga da Justiça Sombria pra chegar aqui mostrando todos os poderes e habilidades. E é o personagem que eu mais gosto da Liga da Justiça Sombria. Quem? Que é ele. Ele. Agora, assim, você tem. John Constantin. John Constantin. Quem é John Constantin? Ele é um cara... Não tem. Ele usa uma roupinha, usa tudo, né? Que bom. Tem que chegar lá, nossa, que estilo. Mas, ele é um cara expert nas forças sobrenaturais. Então, ele tá lidando com coisas tipo magia, monstros e tudo o que vem do quadro. Também, né? Então, vamos lá, Superboy. Eu preciso de você, porque o Constantin vai ter super força. Então, arranca esse negócio do show aí. Já arranquei uma coisa aqui. Maravilha. Enquanto isso, eu vou ficar aqui usando mole. Sabe que da hora o raiozinho que o Constantin solta? E a... Cabelinha ali na parada? Vamos lá. Constantin é mestre que você construiu, galera. Estou construindo uma mágica sobria aqui. Mauro! Oi! Eu acho que você vai ter que pisar ali nas chamas para apagar o fogo. Para você passar, né? Tem que dar um jeito aqui, ó. Então, tenta aí ver. Olha lá. Olha. Ele tem uma imunizada aí no fogo. E os marcianos sabem que a fraqueza deles é fogo, né? Eles podem mudar de forma, eles podem mudar. Tanto que ela está presa ali no fogo, não pode fazer nada. Porque ela fica meio que sem poder. É tipo a kriptonita dos marcianos. Entendi. Empolgante. Eu vou usar o meu poder para derriter o rabo da serpente. Uhul! Aí, agora você consegue. Agora eu vou lá. Está dormindo no fogo aí, né? Olha lá. Ela pega essas peças e monta a parada. Quer ver como não está. Você montou a... Cheio porinho. É, deu um soco. Meu Deus. Já era. Não, não, não. É seu filho. Assista a ser disto mesmo nesse momento. Olha lá. Dá para ver você se soltando lá. Eu solto o vizinho e a manhã do pipoca aqui agora. Me ajuda, cara. Ah, eu tenho que te ajudar mesmo. É verdade. Desculpa. Calma aí. Eu vou lá, gente. Eu me empolguei aqui. Deixa eu rodar aqui. Vamos girando. Pera. Estou rotacionando aqui. Aê. Toma um banho de água, cobra. Ai, papai. E aí, os moleques mandam bem. Mandam bem. Ah, mas Matt ficou livre. Mas a equipe tinha que dar um jeito no escudo do cérebro se quisessem dar um jeito nele. Muito bem. Ok. O escudo do cérebro é um banho. E eu tenho outra pergunta. A equipe chama Justiça Jovem. Certo. Será que tem idade limite para você entrar ou para poder participar? Por exemplo, será que você admitiria o idoso na Justiça Jovem? Acho que você vai ter que usar o flash para poder subir essa parada aqui, porque eu não consigo. Olha lá. Constantino, ele é muitas coisas, mas ele não é super veloz. Então sobe aí. Ajeita essas alavancas aqui. Quanto eu estou fugindo dos tiros laser. Como vocês podem ver, com muito sucesso. Aperta a alavanca lá. Está à direita. É, a gente vai ver, viu, viu. Ali, olha. Aqui, viu. Isso. Segura ela aí, que eu acho que eu vou conseguir subir. Vai desligar. Aí vai desligar a... Olha lá. Vai desligar o segredo. Maravilha. O Zul também está aí, né? O Zul está aí, né? Não, você pode ficar de boa agora. Está. Olha lá. Ele vai atacar você. Agora eu posso vir aqui e usar os meus poderes para nada. Porque o John Constantino não faz o que tem que fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um cara. Um cara que tem habilidade de acertar as coisas. Será que tem alguém na Justiça Jovem que pode fazer isso? Deixa eu ver a Miss Marte. Que, aliás, é uma das pessoas mais legais aqui. Ela se transforma num monstro muito legal. Deixa eu transformar aqui para a galera ver, ó. Isso aqui é a verdadeira forma de um marciano. Tenebroso, né? Vamos pegar o pistoleiro. Vamos pegar o pistoleiro aqui. Ele veio fazer um câmera na nossa gameplay. Olha lá. Vai pegar o sniper dele. E, ó, eu vou atirar aqui e aí você vai ver o tiro ricocheteador mais lindo da sua vida. Ó, bateu. Opa. Bateu. E errei. Calma que eu me errei rápido. Agora vai. Bateu. Pum. Errei de novo? Errou. Agora vai. Você está de terceiro. Eu só queria ver se você estava prestar atenção na gameplay, tá bom? Nossa, aí, ó. A terceira vez sempre dá certo. Os do cérebro fora do caminho, chegou a hora do flechinho brilhar. É eu, pai. Flechinho. Flechinho. Enquanto você pega o flechinho, vou pegar um dos caras que a galera mais ama também na liga da LX. Uma Sombria. Que nada mais ama menos do que... Cadê ele, cadê ele, cadê ele. É o monstro do... Aí, peguei. Póntano. Monstro do Pan. Agora a gente está controlando o outro que é que elidasso da galera, que é o Mutant. Isso. Como o rinoceronte. Lá vou eu dar uma semana lá, porque o nome dele é Teixe-Francês-Tespeit Enquanto isso tudo rolava, o Aqualad e o Aquapapai tiveram que resolver um monte de estresses Ih rapaz, agora é briga de família Puta essas tretas de família Ah lá, agora você pode vir Eu vou, inclusive Entra no bueiro aí e chega aqui na luta Ou não Eu acho que não, cara Eu acho que você tá na outra batalha Eu tô paradinho aqui, querendo ter mais nada Que eu sei aqui um pouquinho Tem um bueiro do lado de cá Não, você que chega aí Eu vou continuar lutando aí Se tiver que botar o bueiro Ih A cara vai apelar É meu filho Quanto tempo leva pra vencer o cara Parece que já tô esperando pra ver O que acontece faz 6 anos Eu não tô achando, cara Você sempre é o cara que me guia aqui Eu vou jogar Meu pai tá jogando pedra em mim Pedrão, olha lá Vou montar essa parede aqui Eu vou mostrar pra ele Quantas gotas se faz o mar Toma isso, pai Olha lá O que é isso que eu tô fazendo? Um dragão, uma guia gigante Toma esse, enfrenta aí, pai Olha lá Muito bom Agora falta 3 corações Vem cá, vamos mano a mano, pai Meu pai vai fugir da luta de novo Covarde do ano Vem, pai Toma isso Acho que eu não posso entrar É, acho que nessa parte aqui Aqui ó Talvez eu seja possível agora Aí Meu Deus Fugiu agora Mas é aquilo né Brunca de família assim Geralmente você observa de longe Pra ver o neve da parada né Aí Acho que essa geração ainda tem esperança Sim, sim Galera, eu quero até esse momento Pra perguntar a você Qual o seu personagem preferido Da justiça jovem E qual o seu personagem preferido Da liga da justiça sombria Vai nos comentários aí Mostra pra gente que a gente quer ver Qual é o mais popular Que a galera mais ama de paixão Beleza? Qual o seu? Qual o seu? Eu, olha Eu gosto muito do John Constantini Na liga da justiça sombria O monstro do 4 e a Nia Zatana São muito legais também Mas eu vou dizer John Constantini Eu também E na justiça jovem Aí tem um monte porque eles são muito legais É Então assim Poderia ser o Kid Flash Que eu sei que muita gente gosta Na verdade Mas eu vou dizer o Mutano O Mutano? É, o Mutano é legal Eu gosto muito do Robin O Robin também É, eu gosto muito do Robin O Robin, quando ele assume o papel de vida Ele fica legal também Depois do Superboy Eu gosto do problema que ele tem assim Ele tendo a força assim Eu gosto muito Interessante Bom, é isso pessoal Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E vai no canal do Ragazzo Tem muita coisa de Lego Tem muita coisa sobre desse... É... Lego do City E morreu E assim acaba mais um vídeo Meu Deus do céu Como é impressionante cara Como vocês tentam me... Me derrubar cara Bom, então se você gostou do vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo E também vai no canal do Ragazzo Que tem muito conteúdo legal sobre Lego Vai lá que tem muita coisa legal Beleza? Coisa da hora E é isso aí galera A gente curtiu e se divertindo sempre Pode mandar nos comentários aí Traz Ragazzo Traz Ragazzo Que de vez em quando A gente aparece aqui Como de Supertan Como ninja É nóis Obrigado Tchau Tchau